E aí galera, meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, o seu canal brasileiro de tutoriais. Eu estou voltando aqui na nossa playlist de tutoriais gerais para gravar para vocês mais um vídeo tutorial aqui no canal. E no nosso tutorial anterior, eu ensinei para vocês como deixar o Facebook em português. Então se você está com dificuldade ou por algum motivo o seu Facebook trocou o idioma automaticamente, trocou aí sem você permitir, ele simplesmente trocou. Então você vai clicar no card que eu vou colocar aqui em cima, assistir esse tutorial até o final porque eu ensino em menos de 5 minutos como trocar o idioma do seu Facebook. E no tutorial de hoje, eu vou ensinar para vocês como colocar senha no perfil da Netflix. Como que você insere uma senha no seu perfil da Netflix para que, por exemplo, em um perfil específico, que é um perfil que você... por exemplo, você tem um perfil seu e um perfil do seu filho. E você não quer que o seu filho acesse o seu perfil com tanta facilidade. Você pode inserir uma senha no qual, quando a outra pessoa tentar acessar o seu perfil, vai pedir essa senha. Então eu vou mostrar aqui para vocês o que é bem interessante da gente colocar. Eu já estou aqui no site do Netflix, eu já loguei na minha conta, já está logado aqui na minha conta. Então o que você vai fazer é abrir o Netflix e logar na sua conta da Netflix, tá? Tendo já logado, a gente vai colocar o mouse em cima do perfil e vamos descer até a opção conta, que é essa opção aqui de conta, tá? Cliquei, agora abre aqui algumas informações pessoais, né? A gente vai descer até a gente localizar a conta que a gente quer inserir o bloqueio, que a gente quer inserir a senha. Eu tenho vários perfis aqui. Eu vou colocar, por exemplo, um bloqueio na conta... na minha conta. Aqui, ó, eu clico em cima da conta, apagou ali. Clico em cima da conta e a gente vai abrir para a gente várias opções. Ó, e-mail de perfil, idioma, restrições de visualização e bloqueio de perfil. Olha só, tá vendo que tá desligado? A gente vai clicar aqui para trocar. Ó, aí abre outra página, digite a senha da conta para editar o bloqueio do perfil de Thaís Caroline. Vou inserir a minha senha. Opa, errei. Continuar. Ó. Crie um PIN de quatro dígitos para bloquear este perfil. A gente vai criar um PIN de quatro dígitos, tá? Então, ó, tem uma informaçãozinha aqui. Crie um PIN de quatro dígitos. O PIN de bloqueio pode ser alterado na página bloqueio de perfil, após inserir a senha da conta. O PIN do perfil não é necessário para alterar as opções de perfil e controle dos pais, nem para excluir um perfil. Tá? Vamos clicar aqui e escrever o nosso PIN. Vamos colocar um, dois, três, quatro. Ó, agora eu vou em salvar. Enquanto isso, a gente aguarda, ó. Bloqueio de perfil salvo. Então, se eu desço aqui, faço o mesmo processo de novo. Bloqueio de perfil ligado. Então, quando alguém tentar entrar no meu perfil, vai pedir o meu PIN. Então, isso aí é uma forma bem simples de a gente bloquear um perfil específico aqui da Netflix, tá? Se eu quiser tirar esse bloqueio, eu vou fazer o mesmo processo. Ó, e tiro aqui e salvo. Pronto. Tirei o bloqueio. Ou se eu quiser trocar a senha, eu só troco aqui mesmo, tá? Então, vocês viram que não tem erro. É um processo bem simples, bem fácil de realizar aqui. Tem que ser realizado pelo navegador do Netflix, no aplicativo não tem como, tá? Então, quem tiver alguma dúvida ou sugestão, pode colocar também aí nos comentários, que eu sempre estou lendo os comentários de vocês. Quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também, e não se esqueçam de ativar o sininho pra vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só, galera, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!